Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 1番目 no出口です E aí R$ 12. R$ 10. R$ 12. R$ 20. R$ 15. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estimando em direção Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é? E aí Vamos lá. 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 . 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri